Momentos finais Se a Deus não tem coragem De encarar essa verdade Nosso amor não é miragem E o desamor tá me matando Me diz até quando Vou ficar desenganado O seu furgão tá me faltando Estou esperando um olhar Apaixonado Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Nesse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Amém E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto